Opa e aí galera do youtube, beleza? Aqui é o Gauss com mais um vídeo no canal sobre Magic 2, Magic Duelos ou Duelos de Magia, tanto faz E aí terceira parte da campanha, Revolta do Aether Lembrando que eu já falei no primeiro vídeo, lembrando que eu gravava todos os vídeos no mesmo dia Por isso que teve o primeiro e o segundo vídeo eu fiz uma missão Que é a missão de hoje que eu tinha que fazer E outra coisa, lembrando que acabou a promoção do Kaladesh Então eu só comprei mesmo aqueles Busters que vocês viram no último Naquele vídeo eu abri no Busters, então eu estou juntando mais dinheiro para terminar a coleção Assim como eu também terminei a coleção, também tem só metade da Revolta do Aether Eu vou manter a mão, só porque veio bastante terreno e dá para fazer alguma coisa Não lembro nem se esse deck é azul e branco O outro é vermelho e azul Faz muito tempo que eu joguei essa campanha Cara, eu jogo assim que lançou no gra... Eu vou fazer o seguinte, quando eu lançar a próxima campanha Eu vou ver se eu gravo, tipo, eu fazendo a missão passo a passo Mesmo perdendo Tal Ou então Eu gravo só quando eu ganhar, né Eu posto só os vídeos das partidas que eu ganhar Que isso aqui é um Lampejo Encantar veículo Ahn... Leitura de vermelho é menos 4 de ataque Tá, beleza Isso aqui faz o que? Quando entra no campo de batalha, você pode procurar no Grimório por um card de artefato Com custo convertido... 3... Convertido igual a 3 Agora eu vou colocar em sua main Seguindo depois em barro do seu Grimório Seguindo equipa main Então... Veículo Que eu ganho 2 marcadores de energia Procurando um... Pagando de energia A tela ganha vinho com a vida E esse aqui que dá menos 4 de ataque pra criatura E eu ganho... 2 marcadores de energia E tem um peixe Então tá, eu vou colocar primeiro isso aqui Vou ver quais os artefatos que eu tenho no deck aqui de custo 3 Tem outro desse E esse aqui que é legal Tipular 4, 6, 6, tá Então eu vou pegar esse aqui só pra ficar com indicado Mas eu já vi que o preço de terreno branco, né Pra poder usar isso aqui Encanto veículo Veículo ganha mais 2, mais 2 E tem voar Quanto for no veículo, lá Tá, ele se tornará uma criatura Então eu posso equipar uma criatura Como isso aqui Se encantar uma criatura Um veículo Se for um veículo Ele vai se tornar uma criatura E já vai ganhar mais 2, mais 2 E tem voar Então isso aqui vai ganhar o tipo 1 voar Tem tripular 1, né Só isso aqui, tá Mais legal nesse bicho aqui Que é 6, 6, vai ficar 8, 8 Enquanto isso ele vai tomando um dano aqui desse bicho aqui E ele pode pagar 2 marcadores de energia E pôr uma ficha 1, barra 1 Só quando ele entra em jogo, né Aqueles bichinhos que dá marcador de energia toda vez que ataca Eeeh, mana branca Toda vez que uma mágica de aura Ou equipamento, ou veículo, compre um card Opa, isso aqui é bom que Ele já tem isso aqui pra dar em resposta Em caso ele Faça alguma coisa muito chata Aí o próximo turno eu já posso pôr isso daqui em jogo Tem uns veiculozinhos já pra Uns veículos pra colocar em jogo E comprar uma carta Ah, é, e se eu fizer isso aqui também Vou comprar uma carta Porque é uma carta de encantamento Então eu estou confirmando Equipamento, veículo Ah, é aura Equipamento e veículo Então tá, isso aqui é um encantamento de criatura Nesses dois Eles são veículos Enquanto ele está me batendo com o bicho Um, dois Nem vou gastar Minha mágica Tipo, pra dar menos 4 nessa jossa Que eu acredito que eu vou conseguir me recuperar bem Né Então a gente vai começar com o veículo mais leve aqui Esse aqui Esse aqui Vamos pro magar Então vou pôr um terreno Um banho Compre excelente Beleza Beleza Então o próximo turno eu invoco Esse daqui E depois no outro turno eu ponho isso daqui nele Tá tranquilo Isso aqui tem voar né Então Eu duvido ele me atacar com essa jossa de novo Atacou Eu tripulei e já era Então Ele não atacou Parou de atacar Você pode ajudar Artefato Virar Tá Ah tá Ele vira artefato Para pagar esse custo de manicolor Com essa habilidade de improvisar Quando Entra no campo de batalha Crie duas fichas de criatura Artefato Colores 1 barra 1 Tá ok Ele pode encher o saco com isso Ele tem que pagar o custo total com as manas Que não tinha artefato Para pagar o custo O que isso aqui faz Deixa eu lembrar o que faz 4 ou 5 Quando entra no campo de batalha Cada jogador escolhe Um artefato Uma criatura Um encantamento E um planzol Que dentre as que ele Não sejam terrenos Em seguida Sacrifique o restante Então tá Tipo Eu vou sacrificar essa jossa aqui Porque ela não tem muita coisa para fazer E vai limpar a mesa do cara Porque ele só vai poder escolher Uma criatura Eu vou escolher essa Essa Então Mudei um pouco meus planos Aqui do que eu pretendia fazer Até melhor eu invocar ele antes E aí tipo Aqui Escolhe um artefato Que não será sacrificado Esse Escolhe uma criatura Que não será sacrificada Essa Ah não Eu tinha que escolher ele Também Ah Até ele ficou com 2 Uma criatura Entendi Putz Eu pensei que era fora ele Mas Que jossa Também Tem aqui Posso pagar os artefatos Para descer Isso aqui Eu não vou Atacar Isso aqui Quanto que é? 3, 5 Tá ok E ganha life link Se eu sacrifico Se eu pagar um Que bosta Esse negócio aqui Também É pra É tipo É pra você ficar Só com ele mesmo Na mesa Só que isso daqui É muito vantajoso Eu tentei limpar Eu tentei limpar a mesa Do oponente Agora fodeu Agora tem um bicho 7, 5 Logo que vai atacar Todo turno É um Jorgenaut Zoado da vida Tá bom Tá bom Ah é Pode crer Eu tenho isso aqui Pra fazer Vou fazer Vai ficar um 3, 5 É que dá pra Dá pra fazer Alguma coisa Próximo turno É equipe Só aqui Ah é isso aqui Ainda posso transformar Criatura Pagando uma Branca Uma incolor Pode se transformar Em criatura Sem ter que equipar Isso é legal 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 Isso aqui O que que faz Crie 3 CG de artefato Incolorando Tipo Servo Você pode Conjurar Card com Custo de mana 3 ou inferior Da sua mão Sem pagar o custo Eu tenho alguma Não Ah tem isso Então se eu fizer Isso Primeiro eu quero Transformar isso Numa criatura Permanente Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto